O ambiente gramista pega fogo depois da vitória sobre o Guarani de Bagé, mas não por conta do resultado, por óbvio, pelo desejo de desabafar. Renato ataca a imprensa, ataca a Federação Gaúcha de Futebol e a direção volta a fazer críticas a Luciano Oxman. O Grêmio afirma que ninguém vai tirar o campeonato na mão grande e as insinuações parecem perigosas. Depois da vinheta, nós falaremos sobre a ausência de Kaique e o futuro do time, então espera um pouquinho. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávilo e nós vamos juntos com o diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. Quem jogou vitória do Grêmio, igualiada, se deu super bem lá na KTO, te diverte, sempre com responsabilidade, é claro, se você tiver mais de 18 anos. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, cheguei da arena e o ambiente lá no Grêmio pegou fogo depois da goleada, tá? Evidentemente que não foi por conta do resultado. A entrevista coletiva do técnico Renato foi o principal causador deste incêndio dentro do Grêmio. E a insatisfação do Renato são com os críticos e, por óbvio, com as críticas. Para Renato, existe uma perseguição à sua pessoa por aqueles que ele denomina como apaixonados por si. O Renato ficou tão incomodado com as críticas recentes que fechou os portões do treinamento do Grêmio por tempo indeterminado. De acordo com ele, os portões da atividade não serão abertos para a imprensa por conta das críticas. E ele só vai reabrir quando as críticas forem justas, na sua avaliação. A imprensa ataca e persegue a pessoa do Renato de maneira exagerada. Esse foi o discurso que ele deu depois da vitória. Renato aproveitou a oportunidade, porque foi a primeira vez que ele falou depois dos últimos acontecimentos, para justificar a sua ausência em Ijuí. Disse que as pessoas atacaram sem entender a ideia, sem procurar entender. Afirmou que permaneceu em Porto Alegre para dar entrosamento aos jogadores titulares, também para recuperar fisicamente o time, que o treinamento da equipe que viajou para Ijuí foi dado por ele, ele apenas não comandou lá, mas comandou por telefone, mas que tudo foi feito com uma ideia prévia, com um planejamento prévio, antecipado. Que ele não manda no clube, ao contrário do que as pessoas insinuam, e de que ele está disposto a ajudar, a trabalhar, como sempre fez, como fez na época do presidente Romildo Bolsa Jr. também. Sobre mandar ou não, acho até importante a gente entrar nessa pauta, o Antônio Brum, vice de futebol, também se manifestou, foi questionado sobre. E ele disse que o Renato não manda, que o Renato é um parceiro, um cara que anda lado a lado, que discute os problemas do clube com os dirigentes, que o Renato é uma liderança sim, mas não é uma liderança isolada, que ele tem a influência junto dos dirigentes, afirmando que não tem nada disso do Renato mandar e desmandar. Mesmo que o Renato tenha mandado fechar os portões do treinamento durante a entrevista coletiva. O discurso também foi muito forte contra a Federação Gaúcha de Futebol. Foi um discurso muito forte contra a Federação Gaúcha de Futebol. De acordo com o Antônio Brum, o campeonato não será tirado das mãos do Grêmio na mão grande. Não será tirado do Grêmio na mão grande. O campeonato precisa ser jogado dentro de campo. E o Grêmio enxerga movimentos para prejudicar o clube. Prejudicar o clube. O Grêmio até falou, o Antônio Brum, lembrou do fato do campeonato gaúcho ter 12 equipes e 8 classificando. Essa ideia de se ter uma quartas de final, algo que é novo, alongando ainda mais o campeonato, fazendo com que as finais fiquem em meio a uma Libertadores da América, que é um problema para o Grêmio. Citou o caso do jogo contra o São Luís de Juiz, Recopa Gaúcha. O Renato foi muito claro nisso, dizendo que dessa vez o mando tinha que ser do Grêmio e não foi, porque na temporada de 23 o mando era do São Luís e o Grêmio foi lá e comprou o mando. Enfim, os argumentos foram muito extensos. Mas o resumo da história é que o Grêmio afirma que o campeonato não pode ser tirado na mão grande. O Grêmio está vendo o campeonato com suspeição. O Grêmio deixou muito claro isso por meio do seu departamento de futebol. Enxerga o campeonato com suspeição. E o Renato assina também esse discurso. Isso me chamou bastante a atenção. O Renato atacou também. O treinador, por exemplo, ele fez duras críticas ao Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol e conselheiro do Grêmio também, ao afirmar que o Luciano Oxman fez um discurso prévio, ativou a metralhadora de maneira inadequada e equivocada. Quanto à história das medalhas, que o Grêmio não foi buscar, o Renato deu o discurso de que não estava definido, que o Grêmio não queria estragar a festa, que existiu uma animosidade. Ele repetiu todo aquele papo. Mas, enfim, foi o que disse o Renato. E a direção como um todo, o Luciano Oxman pagou um boleto muito caro, referente a críticas, pelo menos, por parte dos dirigentes do Grêmio. É claro que também, tá, existiu a parte alegre da vitória. A gente está falando aqui dos ataques, da crise, daquilo que foi colocado nos microfones, quase que em tom de desabafo. Mas teve o lado bom, teve a festa, os jogadores comemoraram muito, tá, a música no vestiário era alta, os jogadores estavam felizes, a classificação, ela era uma garantia já, mas essa primeira parte do Campeonato Gaúcho terminou, o Grêmio comemorou isso, e os atletas querem agora focar nos desafios que vêm pela frente, como as quartas de final da competição. Os atletas, eles conversaram conosco, tá, lá na Zoramista. Entre eles, Diego Costa. O centroavante que fez a sua estreia marcando gol de falta, demonstrou toda a sua animação e o seu contentamento por começar com o pé direito. Mas fez um alerta, disse que precisa de mais tempo para garantir ritmo de jogo, para recuperar esse lado técnico que ainda tem muito a evoluir. O Renato também elogiou o Diego Costa e a sua postura no gramado, também fazendo alertas sobre a necessidade de dar tempo ao Diego e de acompanhar esse desenvolvimento físico e técnico, tá. A ausência do Kaique também foi justificada. Kaique não foi titular e Gabriel Grando jogou, mesmo que Marquezinho esteja lesionado. E de acordo com o Renato, esse era um planejamento prévio. A ideia de dar a oportunidade para o Grando já existia mesmo se Kaique estivesse em condições. E isso se deve ao fato do Gabriel Grando não ter jogado na temporada. Renato garantiu a presença de Kaique no jogo contra o Brasil de Pelotas no próximo final de semana. Aliás, chavante Brasil de Pelotas que é o adversário do Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Lembrando que, de acordo com o regulamento, o jogo é único na arena, já que o Grêmio fez a melhor campanha. E o empate favorece o time da casa. O Grêmio pode empatar que ainda assim estará classificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Reinaldo será avaliado a partir de segunda-feira quando o Grêmio se reapresenta. O Reinaldo saiu de campo com dores, ele teve uma torção de tornozelo. Em princípio, não preocupa pelo que falou o Renato, mas ainda assim ele vai passar por exames e uma posição do departamento médico do Grêmio será colocada. O Renato que, para a gente fechar agora, um último destaque, o Renato que aproveitou a entrevista para dar mais uma letra nos críticos e até mesmo nos torcedores. O Renato disse que não comentaria sobre o Fluminense, que foi campeão da Recopa tendo o Thiago Santos e o Diogo Barbosa. Também disse, ah, e tem ainda o Tassiano que está jogando muito lá no Bahia. Lembrando, são jogadores que eram muito criticados em Porto Alegre. O Tassiano nem tanto. Acho que o recado do Renato para o Tassiano aqui foi meio equivocado. Mas o Thiago Santos e o Diogo Barbosa de fato eram e foi uma letra para os gênios do ar-condicionado, como o Renato tem chamado os jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, me fala aqui embaixo o que você achou do posicionamento do Renato e das informações que nós colocamos aqui. Daqui a pouco tem mais conteúdo no canal. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.